Chega Tão nem a metade aqui, rapaz Estão com medo de vocês Já Olha ali Como tem um boinho ali Chega, vem cá, chega Chega, vem cá, chega Chega, vem cá, chega Tô tudo nessa furna aí, tem um Chega, chega Lá vem daqui do lado Chega, vem cá, chega Chega, chega, chega Chega Chega, vem cá, chega Briga só o diabo Tão pelado de brigar, briga o tanto que pela Viu, mano, tá grossinho ali Hein? Tá vendo aquele Serró, tá grossinho E o branco tá escondido, é bravo Olha, Tiago, aqui Detalhe você, parceiro Aí vem de ocular, além do Tabuleiro de ocular Tchau 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 Tchau